Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum, isso está, gente Jamais era suportar o peso da minha bagagem Pra quem fala que eu mesmo branquinho não sou Eminem Eu sou Eminem sim, ó Samalama Duma Viajei, vai lá, ó Samalama Duma Lama Usman, alma yuma, mora, gara, duri, gara, turi, yuma Subi, yuma, nena, veda, venda, meda, roba, sota, anything, sains We can share in our family, turi, glue, yam, never, city, mother, never Jammin, shinin, harder, give a motherfucking audience I feel the legs levitate, never fit in and I know the haters are forever waiting for the They can say I feel off the best for the brinkas I know the way they get it motivated, I make a love of the music I make a love of the music, I make a love of the music, ho-ha